Música Boa Música Tadzian Tadzi Tadzi Gonzalez Tadzi 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A bola dele, a bola dele, a bola dele, a bola dele, a bola dele! Estou a chefe do time! Estou a chefe do time! Vai, vai! Vai, vai, vai! Ei! 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 Ele vai! Ele vai! Não, não! Não vai ser o primeiro abraço! Ah, não! 1, 2, 3, 4, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.